Eu tô chegando na quebrada com o som do meu carrão A fremala é só um som porque as novinhas tão querendo Paredão já tá batendo, o talentão já vai descendo Eu tô chegando na quebrada com o som do meu carrão Abre a mão, solte o som porque as novinhas tão querendo Paredão já tá batendo, o talentão já vai descendo Vai no talentão Arrepenta nega, esse é o balanço, esse é o swing, isso é a fit nega Eu tô chegando na quebrada com o som do meu carrão Abre a mão, solte o som porque as novinhas tão querendo Paredão já tá batendo, o talentão já vai descendo Paredão já tá batendo, o talentão já vai descendo Vai no talentão Paredão já tá batendo, o talentão Vai no talentão, vai no talentão nega No balanço, vai Vai, vai Fui Depois da quarentena Se você viu Vai, vai, vai Um, dois, três, bora Vai, vai, vai Vai, vai Senta no pau de quebrada Senta no pau de quebrada